Omenagem a Rita Rio, pela negra! Meu Deus, todo tempo eu passei sem saber Por quando meu pai me desenfriar Você é a ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir E subir Baby, baby, não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby, não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Foi o resto do lugar Vocês! Vocês! Omenagem a Rita Rio, pela negra! Na família Agora é a hora de você assumir Omenagem a Rita Rio, pela negra! 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 Com a Rita Rio, pela negra! Omenagem a Rita Rio, pela negra! Minha, 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 minha